Estamos aqui em Coatiguá, Norte Pioneiro, para documentar a história da ferrovia nesse lugar. Segundo a entrevista que mostraremos a seguir do Sr. Anísio, nesse lugar aqui funcionava a estação de trens, os armazéns gerais, a caixa d'água, haviam três linhas aqui, embarcavam gado, o Sr. Anísio viajou, e ele vai contar para vocês. Então, nesse lugar, a prefeitura no passado errou de ter permitido que fosse desmanchado. As estações de trens devem ser preservadas em todos os lugares, mesmo que não haja passagem mais de trens, porque pertence à história, pertence ao passado. Mas, assistam as imagens a seguir. Coatiguá. Aqui a ferrovia passando dentro da cidade. Hoje, só lembrança, só saudade. Quantas marias fumaça passou por aqui, e também trem diesel. Vindo ali de Joaquim Távora, e aqui, indo para Araputi, Castro, Ponta Grossa. Estamos aqui em Coatiguá, documentando o lugar onde estava localizada a antiga estação de trens, a ferroviária. Segundo o Sr. Anísio, ficava por aqui, assim, ó. E agora, só saudade, para quem já embarcou aqui, igual o Sr. Anísio acabou de, vai falar a seguir, né? Agora é só saudade. Estamos aqui com o Sr. Anísio. Sr. Anísio, o senhor é morador aqui de Guatiguá? Guatiguá. Não, Quá. Quatiguá. Quatiguá. Há quanto tempo? Eu moro, bom, eu na realidade eu nasci em Arapongas, mas me criei aqui no sítio. A minha terra, Arapongas. Eu sou de Rolândia. Eu sou nascido lá. Daí, nós viemos para cá em 59, por aí, 58. Bom, o senhor chegou a conhecer o trem aqui? Conheci o trem, viajei de Maria Fumaça para Curitiba, viajei, fui no trem vermelho, que era o voo que falava. O diesel, né? É. E onde que era a estação aqui, Sr. Anísio? Era aqui nessa região. Onde que está? Era mais ou menos daquela pilha. Onde que está essa casa aqui, Sr. Anísio? É, ela vinha daquela altura da pilha de madeira ali. Até naquela pilha de madeira. É, ela vinha mais ou menos, quase, até naquele portão marrom, ela era grande aqui. Aí, por que que desmancharam aqui, Sr. Anísio? Aí, o motivo, eu não sei que desanimou. Era bonitinha ou não? Era, não, era um casarão velho, antigo, né? Mas eu acho que... Se pudesse voltar o tempo atrás agora, o senhor gostaria que preservasse, né? Eu adoraria. É uma... é sempre emocionante, né? Nostálgico lembrar, né? É emocionante pra quem viajou nisso aí. É. Dá muita saudade, né? Dá muita saudade. Pra quem viajou no trem, né, Tico? É, a minha falecida avó falava, quando nós íamos de Maria Fumaça para Curitiba, agora hoje nós vamos de mula preta, filho. Olha. E era divertido, né, Sr. Anísio? Era muito divertido. Via a paisagem. Tudo lindo, lindo. No final do tempo tinha uma varandinha, né? Tinha. Tinha o refeitório. Tinha tudo. Podia fazer uma refeição. Servia, né, os pratos dele. E demorava muito pra chegar daqui em Curitiba? Nós pegava aqui na época, que eles falavam direto, né? Era acho que nove e meia da manhã, dez horas que ele passava, quando não atrasava, né? E chegava em Curitiba ou às nove horas da noite, ou às vezes dava algum problema, chegava no clareal. Mas só que era sempre emocionante, né? Não, era muito. A pessoa não viu o tempo passar porque tinha muita paisagem pra ver, né? Muito, muito. Rios lindos. Dá pra ver as lavouras, o pessoal trabalhando. Eu era criança ainda, né? Eu sou de 54. E as crianças gostam, né? Eu viajei nessa época em 61, 60. Então o pai mudou pra Curitiba e eu vou, eu vou ia lá, eu vinha com ele e depois ele levava eu de volta. Era muito emocionante, era uma viagem muito... Bom, o senhor sabe que por uma decisão da Justiça, a América Latina não pôde desmanchar isso aqui. Eles queriam desmanchar, mas a Justiça não deixou. Sim. A Justiça acha que um dia ainda poderá, nem que for o trem turístico, passar por aqui. Eu acho que deveria. Por isso que tá aqui o trilho. Deveria de ter. Eles já estavam desmanchando lá pro lado de Jacarezinho, estavam desmanchando. Aí a Justiça proibiu. É, né? E aqui desse lado de baixo, aqui onde tá essas casas aqui, era o armazém. Ah, sim. Aqui eram os armazéns ferroviários. Tinha... Eu não lembro se era duas ou era três linhas aqui. E movimentava que tipo de carga aqui, o senhor lembra? Aqui embarcava gado, né? Gado vivo? Vivo. Olha, é uma coisa que ninguém viu mais, né? Não viu mais. Embarcação de gado vivo, ninguém mais conhece. Ali em perto, onde tinha caixa d'água, que era mais ou menos... Ah, ali assim, ali tinha caixa d'água, né? Tinha um marcador de boi ali. Olha, tinha até o curral, tudo. Era o curral, tudo. E os vagões já vinham propriamente, já próprio pra... Meu falecido, o sogro Antônio Boiadeiro, embarcou muito boi aqui. E porco, porcada? Porco também, eu acredito que mandava. Aqui era a região de criação de porco também ou não? Criação de porco. Jacarezinho era, né? Gado, é. E milho, né? Chegou, será que já embarcou porcos vivos aqui ou não? O senhor não sabe. Mas gado vivo já? Gado eu sei, porque quando era crena, aí vinha embarcar gado. Olha, que beleza. E o armazém na parte de baixo que embarcava cereais. Café, feijão, milho. Então tá bom, senhor Niso. Muito obrigado pela entrevista, hein? Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal